Estou aqui nas ruas, na esquina Camparina Portuoso, que arreinoou do Raul, e está aqui também cumprimentando aí os seus eleitores, o delegado Mioto, que ficou em quarto lugar com 3.784 no voto pelo partido União. Então vamos conversar com ele, que está agradecendo as pessoas aqui. Obrigado, Deus abençoe, tá? Se a vitória é nossa. Obrigado. Delegado, tudo bem? Tudo ótimo. Então, como está sendo aí esses primeiros momentos após as eleições? Obrigado. Cara, fala Guidão. É emocionante, porque a gente continua recebendo o carinho das pessoas aqui e é o mínimo que a gente pode fazer nesse momento. É agradecer, agradecer a cada um que abriu o vidro, a paciência de cada um, a ter nos ouvido, dedicado o seu tempo e confiado no nosso trabalho, principalmente. Confiado nesse trabalho de 14 anos como delegado e que nesses próximos quatro anos como delegado e vereador também nós vamos fazer da mesma forma. Estamos aqui na esquina com as ruas Marina Portuoso e também Reinoldo Raul, onde você, durante 40 dias, fez aí os trabalhos de campanha e proposta, apresentando aí para as pessoas. Exatamente. Corpo a corpo, olhando no olho de cada eleitor, foram 40 dias, 8 horas por dia, um sol, chuva, frio, tudo que... e nada nos tirou daqui. A partir de 1º de janeiro de 2025, já começa aí a pôr em prática os trabalhos de projeto. Com certeza, com certeza. Como eu disse, com o mesmo foco, dedicação, nós vamos continuar como delegado e agora como vereador também, que o Jaraguá do Sul pode ter certeza de uma coisa. Aqui, trabalho nunca vai faltar. Certo, delegado Mioto. Parabéns aí e muito obrigado. Eu agradeço. Um abraço. Abraços.